Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O nosso balanço geral a partir de agora combinado Não sai caro, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio E uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui Juntos, missionados e abençoados Chega na hora do almoço, vai embora na hora do cafezinho, né? Notícia atualizada, sim! Informação também, entretenimento na pegada do VG Com assinatura da pioneira TV Leste Vem, 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 ó! Balanço geral com o Nicomedes Felício Eu tô aqui, Marçulo! Coloca a voz do Edinho fazendo a saudação ao Nicomedes Felício Vamos ouvir! Este é Nicomedes Felício Que voz, que homem, que saudade! Não me abandone! Vem comigo, Fih! Quinta-feira, 14 de novembro de 2024 É, o ano tá indo embora, vocês repararam isso? É, já, já tá quase no Natal 14 de novembro, é O editor colocou lá Véspera de feriado E onde a gente vai tá amanhã, hein? Em feriado? Aqui! E o VG já está no ar com imagens Ao vivo da Câmara da TV Leste Que fica aí na sede da emissora mostrando aí Eu gosto dessa imagem Mas assim, a Ibituruna está espreguiçando Olha lá a manhã Ela tá dormindo, né? Hoje eu saí de manhãzinha Era dez para seis? Eu achei que eu tava acordando em outra cidade É sério! Eu tava vindo lá da região, lá da Minas Gerais Onde é que tá a Ibituruna? Ah, ela dormindo aí, ó A BR-116 Bem no centro da imagem E ao fundo a Ibituruna Temperatura pode chegar? A 25 graus Zé Vanique Uma salva de palmas Para Lamonnier Que acertou sobre a chuva Hã? É, você falou que a chuva ia cair 16 e 15, Lamonnier A chuva caiu já tava beirando Metade da palma só Só uma É, umidade relativa do ar Varia entre 90 e 99% É, agora tem umidade Vem comigo, filho Porque tem informação no ar Viva o leste e o nordeste de Minas, ó Viva!